Atenção Então, já tá gravando? Pode ir De bom pó Não, não, não...o guarda chuvinha Só confeta, só confeta Fala confeta, você gosta de confeta? Ah, muito bom Esse é um bloco de...não bloco, é um boletim, na verdade Não deixa de ser um bloco? Carnaval! A gente vai falar pra vocês de um monte de coisa legal Que rola no carnaval e não só no carnaval Tem carnaval na Europa também Tem só carnaval no Brasil Exatamente, o pessoal acha que baladinha é só lá É um pouquinho mais gelado, mas rola Deixa eu falar pra vocês de alguns carnavais que rolam aqui Tem um de colônia, aliás, você usa colônia? De Paris Que eu vou por a loção de Paris Paris, olha que chique, mas esse é a colônia da Alemanha Teoricamente começa já 11 de novembro Porque é 11 do 11, às 11 horas Rolou em 2011 só Deveria, mas não, rolou no passado também Ele fica aquela tensão Durante 3 meses de aquecimento O pessoal no frio E depois em fevereiro mesmo, que é a mesma época que a gente Aí se enrola o carnaval de rua E fica 3 meses a gente na cara Isso, esquenta, dentro da casa da galera É o maior esquenta do ano A gente também tem o carnaval em Veneza Veneza é carnaval puta animado Nossa, demais Só loucura Caraca, a gente tomou um balão lá Muito louco Quer ver? Animado pra carcer Nossa senhora O pessoal é... Como é que o pessoal aguenta, né? Nossa, eu não sei, cara Deve sair uma suadeira de lá Falar nisso Você gosta de carnaval, Dan? Cara, eu já curti mais Hoje em dia não sou muito chegado não Eu mais evito do que eu curto Eu gostava do feriado, né? Ficar 5 dias ali sem trabalhar Mas você já esteve aprontando já no carnaval Olha só É, se passar não convê, né? O que você sabe do meu verão passado? Tem umas imagens aí que foram encontradas na internet Em um site desconhecido Tem um pouco de vídeos aí Underground Na internet É, chama YouTube E aí o que aconteceu? Eles procuraram lá um vídeo e acharam você aprontando Aliás, eu tô no vídeo Só eu? Não, eu tô no vídeo E a mágica vocês vão descobrir agora Ai, ai, ai Sua mãe sabe que você fazia essas coisas? Não Vestia de mulher Explode barrilha Vai saber agora Porque ela acompanha o Lidl Se você gostou também dá o like Aliás, Dan, uma pena que não rola carnaval aqui, né? Verdade, né? Mas e se tivesse carnaval aqui Sim, porque aquela pataquada toda rolasse aqui em Lidl Abrir na Irlanda aí Pô, ia ser legal Ia ser engraçado Qual seria? Você imagina assim, tipo Você tem que ter as escolas, né? Sim, sim São 20 os nomes das escolas Sei lá, tipo Acadêmicos de Dumbrun Unis do Tempo Bar D9 Dubrinense D9 X9 X9, D9 Ah, é verdade Unis da Summer Hill Unis da Summer Hill Ia ser meio o blog de Adidas, assim, né? Pessoal, no moletom Nossa Estação primeira da Connelly Olha só, estação primeira da Connelly É, estação Boa, boa, boa A gente tem que ter a avaliação depois Os quesitos Sim, os quesitos Apuração Apuração Porque se é uma apuração de escola Teria que ser uma coisa meio assim Localização Dez Atendance Atendance 9 Estrutura Sete Número de Brasileiros Onze E aí, será que dá pra renovar nessas escolas também? Tem Só que pra renovar Você tem que sair no abre-alas Ia dar certo E aí eles tem que desfilar no Tempo Bar Tem Passando, carrinho É Lá, depois o vovô subiria Porque com o vento que bate Depois no final As escolas Será que ia rolar aquele calor humano Aquela confraternização Que a gente conhece já A segurança tenta conter este rapaz Ele sobe Ele arranca os papéis Os envelopes Ele rasga Bom, vocês devem estar se perguntando Onde está o nosso Lebrecão Tatuado Ele tá de férias Ele foi passar férias no Brasil Pular o carnaval Mas, mesmo assim, ele está presente no boletim Ele mandou um powerpoint pra gente Pra gente com as fotos dele Os powerpoints do Lymato Que eu ia por e-mail É, adoro, uma beleza Vamos ver, vamos dar uma olhada nas fotos Que ele mandou pra gente Vamos lá, vamos ver esse powerpoint do Lebrecão Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero Mamãe, eu quero mamar Da chufeta Da chufeta Da chufeta O bebê não chora Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água, não Cachaça vem do alambique E água vem do viveirão Chegamos agora, então, na nossa saideira de hoje E pra nossa saideira, qual a sua dica, Dan? Dan? Minha saideira, o pessoal que tá aqui na Irlanda E quer curtir um carnaval O pessoal que tá em Cork Vai rolar um carnaval no Woodshed No dia 9 de fevereiro Organizado pelo pessoal do Brazilian Roots Isso aí, mas lembre-se que é o Woodshed de lá de Cork Então, exemplo, o pessoal que tá em Dublin E quiser curtir o carnaval também E não quer ir pra Cork, né? No dia 10 de fevereiro Lá no The 2 Vai rolar um carnaval também Do pessoal do Real Events Mas é o seguinte Se você não curte carnaval Quer fugir dessa coisa A música brasileira Vai ter uma dica pra você E o pessoal que tá de ressaca do carnaval Que é o Justin Bieber Justin Que vai tocar dia 17 Lá no O2 Isso aí, ó Muito bom Mas, galera, ó Se você curtiu o vídeo Se você achou que tá filé Não parou de cantar, por favor? Me empolguei Se você gostou desse vídeo Se você gostou do Dan cantando Não esqueça de ter um subscribe Do nosso vídeo E curte nossa página também No E-Dublin No Facebook E também no YouTube Então, pessoal Pra acabar Vamos continuar a cantar, né? Tem que ser uma música de carnaval, né? Tem que cantar uma música Não, o Justin Bieber não E quem que a gente vai chamar, então? Vamos cantar... O mestre, né? O mestre Silvio Santos Silvio Santos, claro A pipa do vovô não sobe mais Oi A pipa do vovô não sobe mais Apesar de fazer muita força O vovô foi passado pra trás Vai, suba bem A pipa do vovô não sobe mais Oi A pipa do vovô não sobe mais Apesar de fazer muita força O vovô foi passado pra trás Oi A pipa do vovô não sobe mais Oi Palavra de ordem do carnatal É paquera, todo mundo sabe Você pegou ninguém até agora? Até agora não Vem cá Eita moita caralho Eita moita caralho Pronto, Muriú!